Isso aqui também foi uma dúvida que eu respondi hoje E eu vou responder aqui agora Eu vou falar aqui agora O cara com quem eu estava conversando A outra pessoa com quem eu estava conversando Ele falou assim Vinícius, eu subi uma campanha E eu sei que meu ticket médio é entre 30 e 40 reais Entre 30 e 40 reais eu sei que vende Ótimo, sensacional O cara já sabe qual é o CPA dele Qual é o custo dele ali que ele usa pra vender Excelente Do caralho, achei foda Baneiro Aí ele falou assim pra mim Vinícius, eu subi uma campanha Eu subi uma campanha Quando deu 9 reais eu vendi Na hora que ele falou eu falei assim Venda de cagada Aí ele parou, ficou me olhando Antes dele falar eu já complementei Falei, essa venda estourou teu CPA Aí ele, porra, pior que estourou Eu deixei rodar até os 100 reais esperando a segunda venda Então vamos lá O que a gente pode aprender com isso? Você já tem um CPA Você já sabe com quantos reais você vende Então eu vendo a cada 30 reais Eu vendo a cada 20 reais Eu vendo a cada 100 reais Eu vendo a cada 200 reais Foda-se Você já sabe quanto é que é Você subiu uma campanha Você acabou de subir uma campanha Porra, eu já fiz venda a 60 centavos Um real Você sobe a campanha a 60 centavos Você tá com venda Porra Aí você fala assim Caralho, agora, moleque? Fudeu Vou vender igual água Mano, cuidado Porque a probabilidade de ter sido uma venda de cagada é enorme Sabe aquela venda assim? O cara pegou, comprou Pagado A probabilidade de ter sido uma venda dessa é enorme Então, quando aconteceu uma situação dessa Você começou a vender Subiu a campanha Um real, dois reais Isso aqui é pra venda A primeira coisa que você vai sentir A primeira coisa que você vai sentir É um formigamento por dentro Se você for homem Vai dar um, sabe, um comichão Você vai se sentir latejando Você vai falar assim Nossa senhora Agora, ó Vai Cuidado Cuidado Porque provavelmente Qual produto? Era uma roupa Era roupa de academia Tá? Então, assim É... Provavelmente Você tem que ficar ligado no teu CPA Então, eu já sei Que eu vendo a cada trinta reais Fez uma venda com dois Vou ter que ficar ligado Se começar a chegar aqui Olha só Presta atenção Pensa aqui comigo Pensa aqui comigo Cara, saiu uma venda com dois reais Chegou nos trinta Não saiu a segunda Deu trinta e cinco Não saiu a segunda Deu quarenta Não saiu a segunda Mano Acabou Sai, chega Acabou Você vendeu cagada ali Isso é fora Acabou Não fica segurando Esperando Porque se fosse dessa forma mesmo Que porra Deu dois reais Vende Caralho Com quatro vai vender outro Com oito vai vender outro Com dez vai vender outro Se isso não tá acontecendo Mano Sinal vermelho E vambora Para Entendeu? Deixa a porra do criativo Para de arrumar relacionamento sério Com o criativo Você não precisa casar com o criativo Se o criativo tá vendendo Tá tudo certo Se o criativo não tá vendendo Você para, desliga ele Acabou Não precisa casar com o criativo Ah, eu casei Eu fiz esse criativo aqui Tá lindo Não sei o que Eu casei com ele Não, não casou, mano Não casou Esquece Funcionou? Funcionou Não funcionou? Beijo, tchau Acabou essa porra Fica se prendendo nessa merda De ficar Ah, eu vou ficar com o criativo Debaixo do braço Pelo resto da vida Vai se fuder Vai perder dinheiro Não adianta Criativo Ele tem um objetivo Trazer a venda Dentro do seu CPA E manter o ROI alto Ponto Acabou isso Acabou, mano Acabou Porque eu já vi Nego Que investe 100 mil Para retornar 110 Caralho Não teve ROI Você não ganhou dinheiro Você perdeu O negócio é você investir 4 mil Para voltar 30 Aí você tem ROI Mas para isso Você precisa identificar O seu CPA Cortar os anúncios Cortar o criativo A porra toda Não entendeu?